Acabou a espera! O Campeonato Catarinense está de volta! A bola vai rolar no estadual! E a gente leva até você as emoções das quartas de final da competição! É o seu time em campo no momento decisivo! Nesta quarta-feira, ao vivo no Globoesporte.com, barra SC, Chapecoense e Havaí, 8h30 da noite! Campeonato Catarinense 2020 é aqui! Tchau!